Iniciando o vídeo pra vocês no ambiente de paz, acabei de limpar essa casa, acabei de faxinar, né, praticamente faxinar essa cozinha Eu acabei de organizar a compra do mês e gente, tava o caos, essa cozinha, um monte de pacote jogado pro chão Farinha de açúcar, de farinha, de tudo, e aí tava muito bagunçado, muito sujo E aí eu lavei as vasilhas tudo, já guardei também, aquilo ali é porque o Lucas almoçou agora, ele acordou agora Agora já são 4 horas da tarde, ele trabalhou 0 hora, né, chegou cedo e dormiu, acordou agora e almoçou agora E aí eu já limpei tudo, gente, bancada, limpei fogão, ó, tudo limpinho Só tem um cesto enorme de roupa suja pra lavar, que eu vou lavar na segunda-feira Segunda-feira se inicia o meu dia, amanhã é domingo e eu quero sossego Então não vou fazer nada Mas enfim, minhas compras já estão organizadas também, vocês viram aí no vídeo anterior Tá tudo limpinho, aqui na sala de jantar também tá, graças a Deus, gente, olha, tudo limpinho Consegui organizar e limpar tudo O Robert tá aqui e o Zezinho tá aqui Deixei isso aqui no cantinho Coloquei meu buffet lá no cantinho Ai, gente, olha, tem hora que ele tá aqui, tem hora que ele tá aqui, tem hora que ele tá lá É a primeira vez que eu coloco ele lá, o que vocês acharam? Aí eu deixei ele ali por enquanto E é assim, é bom mudar de vez em quando A sala aqui também tá limpinha As meninas estavam aqui assistindo desenho, eu pedi elas pra sair rapidinho Porque elas estão sem blusinha E aí eu pedi elas pra poder deixar eu mostrar rapidinho pra vocês que tá arrumadinha a sala Aquilo ali é um monte de lixo, gente, que eu preciso descer lá pra baixo Esses lixos tudo aqui é porque eu fiz compra, aí eu trouxe caixa, aí pacote, várias coisas Então deu essa sacola de lixo aí, aí mais tarde eu desco ela lá pra baixo Tirei poeira do rack, fiz tudo, 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 tá bem organizadinha Então aqui tá uma paz, entendeu? Só que o meu quarto, eu vou mexer agora Ah, lavei banheiro também, ó, tá lavadinho o banheiro, vou fechar essa porta Aqui no meu quarto eu vou arrumar agora junto com vocês E eu vou trocar esse forro de cama, né? Vou fazer uma outra cama posta e vou organizar esse quarto Então bora fazer a cama posta dessa semana Vai ficar a semana toda, né? Hoje é sábado, então já faço a cama posta fim de semana pra ficar durante a semana toda Finalizei aqui a cama posta Gente, que coisa mais linda, né? Eu amo essa cor, cara, sou suspeita por falar dessa cor Essa cor é muito maravilhosa E eu acho que dá assim um tchan, sabe? Essa cor destaca muito Aí eu fiz essa cama posta E eu já vou aproveitar e vou colocar meus quadros, gente Meus quadros novos Vou pegar pra mostrar pra vocês Esse daqui são os meus quadros novos pra colocar aqui na minha cama E esses quadros aqui é lá da Estilo Tem um vídeo específico aqui no canal abrindo a caixa desses quadros Eu tenho cupom de desconto, vou deixar pra vocês aí Esse quadro aqui é bem diferenciado, é um quadro canvas Olha só pra vocês verem que coisa mais linda, gente Atrás dele é assim, ó É um quadro fácil de instalar Eu já deixei os preguinhos tudo posicionado lá Só pra eu não poder encaixar o quadro lá junto com vocês E aí veio esse aqui Veio esse aqui também E tem esse aqui É um trio de quadros Tá vendo? E aí eu vou colocar lá agora E a gente vai ver como é que vai ficar Vai super combinar com a cama posta que eu fiz Eu já deixei tudo no jeito aqui, gente Ó, furadinho Tudo no jeito Olha que... Não, gente Que diferença Como que um quadro muda o ambiente Vou colocar o último lá Nossa, eu tô achando tão escuro a imagem Ó, eu vou colocar o último aqui Porque eu já tinha furado E deixei tudo certinho aqui, ó Deixa eu arrumar aqui Gente, olha que lindo Meu Deus Ficou muito maravilhoso Chegar assim, ó Porque essa imagem parece que tá tão escura Olha, ficou muito lindo Esse aqui parece que tá um pouquinho torto, né Aí depois eu vou arrumar ele Parece que tá um pouquinho torto Gente, ficou muito lindo Meu Deus Eu tô imaginando as minhas mesinhas de cabeceira aqui Tá quase chegando as mesinhas de cabeceira E eu vou montar junto com vocês Ai, gente Eu tô ansiosa Ansiosa pra tudo E aí ficou assim Os meus quadros Olha que lindo Ficou muito lindo Minha cama posta Também ficou linda Vou jogar um cheirinho aqui Mas aí eu vou... Primeiro eu vou limpar o chão Vou limpar esse chão todinho Vou dar uma passadinha de pano aqui na minha penteadeira E pronto Aí eu vou jogar um cheirinho aqui E deixar esse quarto limpinho Ah, deixa eu colocar o LED ali pra me ver como é que fica Mas eu acho que não vai ficar legal o LED Eu vou colocar ali rapidinho, gente Só pra gente ver mais ou menos como é que fica, tá? Mas eu acho que vai ficar muita informação Acho que teve até uma lindona que comentou no meu vídeo Eu pedi pra vocês falarem comigo, né Se eu colocava LED Se eu não colocava Aí teve uma lindona que falou que ia ficar muita informação E eu também acho Mas vamos ver como é que vai ficar Deixa eu colocar lá Eu vou só... Eu não vou nem tirar a cola, não Eu vou só colocar por cima assim mesmo Certinho Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Pronto Coloquei Vou ligar lá agora Olha, gente Ai, será que dá pra ver? Dá, né? Olha como é que ficou Nossa, ficou lindo Eu gostei Olha aqui Ai, gente, me julguem Eu achei que ficou muito lindo Nossa, de noite que vai ficar bonito, né? Eu achei que ficou lindo Gracinha O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim O que vocês acharam? Eu não colei, não Vou esperar vocês comentarem Vou ver o que vocês acharam também Mas sei lá Até que ficou legal Não ficou feio, não Até que ficou legalzinho Eu acho que vocês acharam Quarto finalizado com sucesso, gente, maravilhoso, agora sim, pra ficar assim completa, minha casa toda limpinha, é só o quarto das crianças, mas o quarto das crianças eu não vou mexer hoje, eu vou gravar um vídeo lá pro TikTok, né, então não vou gravar pra vocês faxinando ele, tá? Olha só, já passei pano, cama posta, ficou assim, meus quadros lindos, e coloquei um tapetinho no chão também, ai gente, maravilha, viu? Não tem coisa melhor do que casa limpa não, passei um paninho ali na penteadeira também, ó, tá tudo limpinho agora. Agora, gente, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, que hoje eu vou gravar um arrume-se comigo, vou pro culto hoje, Hoje é sábado, eu e a Aline, a gente foi convidada pra louvar numa igreja, ela é aqui pertinho de casa, e aí eu já vou começar, tá? Vou tomar meu banho, já vou lavar meu cabelo, eu tenho que arrumar as crianças também, então eu já vou começar agora, agora é 5... Eu não sei achar meu celular, agora já é 5 horas, e lá o culto começa às 19, então quer dizer, às 19 eu tenho que estar lá. Então eu já vou lavar meu cabelo, vou começar a me arrumar, e vocês vão acompanhando, aí eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou separar pra ir, vou mostrar tudo, tá? Espero que vocês gostem, bem diferentão esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tomei o meu banho, dei banho nas meninas de uma vez, aproveitei, né? Já arrumei elas, então as meninas já estão prontas, agora falta só eu. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou maquiar de uma vez, e vou pentear meu cabelo, já vou pentear meu cabelo, porque daí meu cabelo seca natural, e fica lisinho. Pronto, pentei meu cabelo, e agora eu vou maquiar, gente. Aí eu vou acelerar o vídeo, porque eu demoro um pouquinho, agora é 6 horas, e lá tá marcado às 19, ó, agora é 6 horas. Tá vendo? Enfim, bora maquiar agora. Fim, bora maquiar agora. Finalizei a minha make, bem básica mesmo, ó. Nem parece que eu fiz nada aqui, gente. Mas bem básica, ficou assim. E eu vou mostrar pra vocês, já separei a roupa que eu vou ir, tá? Ó, eu vou ir com esse vestido aqui, esse vestido jeans aqui, preciso passar, ele tá todo amarrotado, isso é por conta da máquina. Aí eu tô pensando se eu coloco essa social por baixo, ou se eu coloco essa daqui, é, não, nem era essa aqui, é uma outra, gente. Não é essa, é uma outra, mas ela é, assim, de manga longa. Ou se eu coloco essa, por quê? Porque eu quero usar tênis, então eu vou ver o que que vai ficar melhor. Eu queria muito usar tênis, eu não queria ir de salto, entendeu? Então eu vou passar minha roupa primeiro, e aí eu vou ver com qual social que vai ficar melhor, e eu quero muito ir de tênis, tá? Então, vocês vão acompanhando aí agora. Olha, gente, coloquei o vestido, eu coloquei com essa daqui, ó. Tá vendo? Sem manguinha. O negócio é que ela tem um bolso aqui, e aí esse bolso, ele costuma aparecer. Ó, aí eu coloquei assim. Ai, gente! Peraí, filha, deixa a mamãe mostrar rapidinho. Ela tem uma lacinha. Deixa a mamãe mostrar. Ó, gente, aí eu vou colocar o tênis pra eu ver como é que vai ficar. Ó, vai com esse tênis aqui, ó. Ai. Resolvi colocar um cintinho pra ver se dá uma megarada. Que eu não sei se eu tô gostando, gente. É porque, assim, não tá frio. Eu acho que tá calor. Porque, normalmente, quando tá frio, meu apartamento é um gelo, né? E não tá tão frio assim hoje. Eu não sei lá fora. E aí, por isso que eu não queria colocar blusa de manga. Ó, eu coloquei o cintinho. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, tem que ser com cintinho, né? Bem melhor. Deixa eu afastar vocês pra vocês verem o look completo. Ficou assim, gente. E aí? Será que ficou bom? Dá pra vocês verem? Ah, meu Deus. O que que eu faço, hein? Eu sei que com a blusa com manga fica bom. Com essa aqui eu não sei se tá bom. Acho que eu vou. Daí eu fico confortável. Decidido, gente. Você mesmo. Ó. Assim ficou o meu look. Esse vestido aqui, gente, é lá da loja Louvito. Tá? Essa blusinha também. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha como é que ele fica lindo. Maravilhoso, né? Aí, vou passar o meu perfuminho. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. Vou usar o Lily. Perfume ok. Depois de gastar o perfume todo. Nossa, bagunça aqui. Eu não vou deixar essa bagunça aqui, não. Vou ir com a bolsinha branca pra combinar. Vou dar com essa bolsinha. E vou pegar a minha espada. Que é a principal. E vamos. Que agora já é... Agora já é 6h40 e o culto começa às 19h. Então eu já vou ir logo pra não me atrasar. O meu cabelo, gente, vai assim mesmo, tá? Vou deixar meu cabelo assim mesmo. Daqui a pouco ele tá totalmente seco. Mas, ó, já secou bastante. Vou mostrar pra vocês como que ficou as crianças, ó. Arrumei elas. Laurinha vai com o vestidinho novo da Shein. E eu arrumei o cabelinho delas, ó. Mostra. Tá vendo, ó? Arrumei o cabelinho. A Liliquinha tá de rosa. Dá uma voltinha, Barbie. Tá de rosa, gente, ó. Aí colocou sandalinha rosa também. E vamos ir agora. Bora. Soma, soma, soma. Música It's so unnecessary dwelling about the past Cause I know that God is good, he led me to where I'm at Sometimes I feel like giving up, you're giving in But everything happens for a reason It won't always be blue skies ahead Pós-culto Olha como estamos, já alimentamos o espírito, gente, agora, né, Miguel? Glória a Deus, a carne Gente, acabei de chegar do culto, vou mostrar pra vocês o que eu ganhei Olha, que gracinha que a pastora me deu, deu uma pra Aline também Gracinha E aí eu já coloquei as minhas pra deitar O Lucas foi trabalhar E aí as meninas já estão ali deitadas Estão ali deitadas pra dormir E é isso, gente As meninas dormiram Agora é 11h29 Vou mostrar pra vocês 11h29 E o que que eu vou fazer, gente? Vou trabalhar Eu preciso entregar uma publicidade pra Lovito amanhã E aí eu vou ter que trabalhar Amanhã é domingo E aí eu não quero ter que gravar amanhã Amanhã eu quero só postar Então eu já vou aproveitar que eu ainda tô com a make, né? E eu vou fazer essa publicidade Já separei aqui a roupa que eu vou gravar Vou fazer um Reels Aí eu separei Eu vou fazer com esse vestido aqui Vou fazer com esse vestido Ele é lindo demais, gente Vocês vão ver no meu corpo Ele é maravilhoso E eu peguei aqui já a sacolinha Vou colocar dentro E vou gravar Eu peguei ali meu tripé Então vocês ficam aí acompanhando os bastidores, viu? Quase meia-noite Eu lá vou gravar publicidade agora Gente, bom dia Olha, eu fui dormir ontem, gente Uma hora da manhã Pra vocês terem noção Eu não sei nem qual foi a última hora que eu gravei pra vocês Eu acho que foi fazendo publicidade, né? Eu fui dormir uma hora da manhã Terminei de fazer publicidade Fui pra cama Assisti um pouco de série E fui dormir Aí agora estamos aqui Hoje é domingo Eu vou fazer um pão com ovo Pra gente tomar café E aí eu vou vlogando pra vocês E deixa eu falar com vocês Eu acordei 5 horas da manhã Vou explicar pra vocês Eu tava sentindo a minha barriguinha mexer Demais Gente, sabe quando você acaba de ter um bebê Que a sua barriguinha fica mexendo E eles falam que a mãe do corpo Mãe do corpo? Fala? Que a mãe do corpo procurando Um negócio assim, sabe? Gente, minha barriga tava daquele jeito Tava subindo Assim como se tivesse um bebê Fazendo 5 pezinhos na minha barriga De verdade, gente Que eu vou falar com vocês Se eu não tivesse tudo em dia Minha injeção, tudo em dia Eu diria que eu estava grávida Porque, gente Tava assim E aí aquilo tava mexendo E aí eu acordei Pra vocês terem noção do tanto que tava mexendo Eu acordei Eu tava incomodada com aquilo Eu tava sentindo muito mexendo na minha barriga Aí eu fui E acordei E aí eu falei assim Gente do céu Que minha barriga tá mexendo tanto E na hora que eu fui Na hora que eu virei assim de barriga pra cima Parou um pouquinho Mas ainda continuo mexendo Tanto que eu gravei um pedacinho Gente, tava mexendo na barriga Meu Deus do céu Olha Se não tivesse em dias Eu diria que era um bebê, tá? Aí eu acordei Levantei 5 horas da manhã O que que ela vai fazer, gente? Aqui Acordei 5 horas da manhã E aí eu vim cá pra sala E dormi aqui na sala Dormi aqui na sala Aí eu acordei quase agora Agora é 8 e pouco Acordei quase agora Vou fazer um pãozinho com ovo Eu tô com fome Eu vou fazer um pãozinho com ovo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.